O Produtor Rural de Teixeira e Freitas e região faz uma mega reunião para falar sobre o plano de ação para 2023. E nós do Abrazo Rural vai mostrar tudinho para você. Vamos conferir! Para nós foi muito orgulho porque a classe de produtor tem que unir. E chegamos à conclusão que sem união a força, né? A coisa não vai. Então nós temos que unir para resolver as ações que vai vir por aí e vai ter várias outras reuniões que vai ter que acontecer. Eu agradeço a todos os produtores rurais de Teixeira, do extremo sul da Bahia, que deslocaram os seus municípios de Minas Gerais, Espírito Santo, que estavam aqui hoje presentes. Eu quero aqui me dirigir a todos os produtores rurais do extremo sul da Bahia, especialmente o extremo sul da Bahia. Aqueles que não compareceram, que perderam uma grande oportunidade de ver e participar de uma reunião tão excelente, tão ótima, com tanta integração de pessoas nascas nessa reunião, que pode, tranquilamente, nos garantir esse desmando e esse abuso do Abril Vermelho colocado pelo Movimento Sem Terra. E nós não podemos, de hipótese alguma, permitir que X pessoas que não produzem e que alugam as terras que recebem e que não produzem, comparar, eu invadi as terras daqueles produtores que produzem com muita frequência e que sustentam 25% do mundo em comida para todos nós. É muita alegria que nós estamos aqui representando o Mucuri e é um evento que a gente não pode faltar. É muito bom aí essa necessidade que o produtor hoje está enxergando, não só daqui do extremo sul, do sul extremo sul, como do Espírito Santo e de Minas Gerais, que está aqui nos apoiando aqui nessa belíssima reunião. A Associação Comercial, Empresarial e Industrial de Teixeira de Freitas se encontra aqui nessa noite em apoio ao produtor rural nesse Plano de Ação 2023. Eu, como presidente da Associação AMA, estou aqui hoje para apoiar um movimento, para apoiar um plano de ação dos produtores rurais do extremo sul da Bahia. Então, o produtor e todos eles vieram aqui para mostrar que estão unidos. E aqui não representa nem 10% do que são os produtores. Imagina, tem gente que não pôde vir, que está em outras agendas, mas a gente sabe que isso aí, você que trabalha com pesquisa sabe o que representa esse tanto de gente. Um grupinho já representa um universo, imagina esse tanto de produtor. Eu fico orgulhoso e feliz de estar trabalhando num grupo de entidades e que está sendo prestigiada com a presença deles. E a gente tem que ouvi-los e tem que encaminhar as demandas. Muito obrigado sempre a todos eles que saíram de suas casas, de suas propriedades, para vir aqui num dia como hoje, numa noite como essa. E muito obrigado a Abrólios, a TV Abrólios e a você, Magro, pelo apoio que você dá e você e sua equipe ao agronegócio da nossa região.